Olá pessoal, aqui é a Neymazeto, mais um mini vlog da nossa rotina com vocês. Sabador e sabador com limpeza, porque vamos pro sítio dos meus pais e do sítio dos meus pais de noite, vamos lá pra chácara da minha sogra, que amanhã tem eleição. Nosso título é lá da cidade da minha sogra, por isso que a gente tá indo hoje à noite pra lá. Algum dia você já sabe que em casa é parceria. A parte da limpeza do Rodrigo sempre é sala e cozinha. E eu é a parte dos quartos. Mas às vezes a gente pega junto pra limpar também e não interfere em nada, vai depender mesmo do dia. Organizei umas roupas que estavam em cima da cama e já fui aspirar os tapetes do banheiro, que eu tenho um gato aqui em casa que ama dormir neles. Tirei um pozinho também da pia e fui aspirar a casa. Só dei aquela famosa ajeitada, porque a casa não tava tão bagunçada assim. Já que eu tava com a mão na massa, fui tirar o pó da penteadeira. Inclusive, qualquer dia desse eu vou trazer um vídeo organizando a minha penteadeira, porque as gavetas tão caos. Terminei de limpar a casa e fui fazer minha skincare pra me arrumar pra ir pro sítio dos meus pais. Sempre ficamos dois dias fora de casa, então tem que arrumar bastante coisa. Roupas pro culto e também coisas pra levar lá pra casa da minha sogra, que a gente vai pousar lá hoje. Fui tirar o pijama, que eu tava de pijama até agora, pro meu cunhado já vir pegar a gente. Estamos indo de carona, porque o nosso carro tá no conserto pra quem é novo aqui. Chegamos na casa dos meus pais, meu irmão já tava lá. Sempre a gente posa essa galera na casa dos meus pais. Só hoje que não vai dar mesmo, porque a gente vai pousar lá na casa da minha sogra. Essa tarde foi conversando e tomando café da tarde. A gente trouxe umas coisas também pro café. A seguida já fui tomar meu banho, porque eu tinha que lavar meu cabelo pra ir pro culto de hoje. Então eu escolhi esse look pra ir pro culto, que é um conjuntinho maravilhoso. Eu coloquei com uma botinha, porque hoje tava meio frio. A galera já tava toda pronta pra sair, porque a gente tava um pouco atrasado, por sinal. Depois do culto, combinamos de ir na pizzaria, porque a gente já tinha esquecido de comprar a mistura pré-jama. Então topamos todo mundo junto, e a mesa era a maior de todas. Tava todos meus irmãos e sobrinhos também. Não dava pra finalizar o vídeo sem mostrar meu cabelo. Eu fiz uma reconstrução hoje com a linha Terra Cor. E olhem o brilho desse cabelo. Tava super úmido ainda na nuca, porque eu tinha ido com o cabelo molhado pra igreja e não sequei com o secador. Mas realinhou muito os fios, e tá muito, muito brilhoso. Sério, fiquei apaixonada.